A gente está aí com um exemplo, Janja bate recorde de interações com post sobre a adoção de cadela. O que que isso nos interessa? Nada. Neste momento em que a população do Rio Grande do Sul precisa de publicidade no sentido de ajuda, do que que vai ser daqui pra frente, quantas vidas conseguimos salvar, como vamos resolver isso. Aí a gente tem outro aqui, Janja tem cinco vezes mais buscas no Google que Marina, ministra do meio ambiente na crise do Rio Grande do Sul. É uma coisa assim que você fica impressionado. Que tentativa é essa? É de transformar a atual primeira dama numa popstar? É que a gente acha ela, nossa, que sensacional esse gesto. É momento de competição, de quem aparece mais, quem faz mais, quem faz menos. Eu não acho. É momento de união, é momento de pôr a mão na massa, de cada um poder fazer aquilo que está dentro do seu alcance, principalmente o nosso querido Estado. Aí, né? Você chamou. Aí, ó. Tá aí. Janja tem cinco vezes mais buscas no Google que Marina. Gente, olha só. O que que isso nos interessa aqui hoje? Essa manchete, essa manchete é uma vergonha. E a gente aqui, vocês sabem, isso aqui é um programa informal, descontraído. A gente não tá aqui afim de dar lição pra ninguém, fazer editoriais. Mas como é que alguém pensa? Não é uma situação de dor, de dor profunda? Onde é que eu olho mesmo agora? Pra onde você quiser, aqui é outra coisa. É, porque tá dividido ali. Não é uma situação de catástrofe? Não é uma situação que estão todos impressionados, perplexos e sofrendo junto? Como é que você faz uma medição hierárquica de citações, né? Interações. Bota de novo, Rubinho, por favor. Tem até um outro destaque também. Deixa esse destaque, esse é suficiente, porque tem vários, né? Janja tem cinco vezes mais buscas no Google que Marina, ministra do meio ambiente. Meus queridos, isso aí é um campeonato político entre a primeira dama e a ministra? Isso aí é pra fazer um cacife eleitoral ou político ou o que seja? Isso aí é pra quê? Esse ranking é pra quê? No meio do sofrimento, não é um sofrimento atroz? Vocês não estão todos patrulhando, inclusive, aqueles que fazem modestamente críticas ao ente público, que não pode porque está atrapalhando o resgate de vidas? Então quem é que está fazendo esses rankings? A quem interessa esses rankings? É claro que isso não tem absolutamente nada a ver com cobertura, com o que interessa. Isso aí não tem nada a ver com comiseração. Isso aí é uma coisa vergonhosa. Agora... É claro que isso aí é uma coisa vergonhosa.